Hoje eu vou fazer uma sopa de trigo, vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei uma xícara de trigo de molho com bastante água, porque ele incha e vai amolecendo. Esse trigo é aquele de fazer quibe. Então está em mais ou menos umas 4 horas que ele está aqui de molho amolecendo. Vou deixar ele reservado aqui, vou colocar uma panela aqui no fogo e vou refogar picadinho de carne, que já está temperado, com sal, pimenta, bode e alho. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. E vou colocar a carne para refogar. Então, vamos lá. Essa carne que eu estou usando é coxão mole picadinho, pode ser carne moída, pode ser peito de frango, pode ser beico e calabresa. Então aqui quando ela refogar bem refogadinha, que pegar uma cor, aí eu volto para colocar os demais ingredientes. A carne já está bem refogadinha, estou até fazendo um fundo aqui na panela, para dar aquele perfume mais na sopa, vou colocar aqui mais dois dentes de alho picadinho. Quem quiser colocar ele antes de pôr a carne, pode colocar também, como na carne já tinha, então deixei para colocar agora, mais um pouquinho. Esse refogadinho do alho aqui, vai dar um cheiro. Agora para não grudar muito, eu já vou colocar a cebola, meia cebola picada. E vou deixar essa cebola aqui também refogar, até ficar transparente. Se a cebola for daquela seca, que não desgruda aquele fundo da panela, a gente vem aqui e coloca só um pouquinho de água, para não ficar aquele sabor de queimada. Olha, tá vendo que já frutou? Olha, a cebola já refogou, ela já está transparente, para dar cor na sopa, vou colocar uma pitadinha de açafrão e uma pitadinha de colorau. Vou misturar aqui, deixar o açafrão também dar uma falgadinha para não ficar cheiro forte. Vou ligar um pouquinho d'água, porque está grudando. Fica grudando assim, porque eu coloquei pouco óleo, porque sopa com muito óleo, ela dá, né, fica alumiando, né, e acaba que fica feio. Então, aqui agora eu já vou colocar meia batatinha em pedaço, pedacinho de cubo, meia abobrinha verde, meia chuchu, deixei ele com casca, que fica bonito, a gente lava com uma bucha, e meia cenoura cortada em rodela. Vou mexer, aqui não precisa deixar refogar, já vem aqui com trigo, que estava reservado, né, vou escorrer ele aqui mais ou menos assim, ó, me pediu uma espumadeira, mas não tem nada de água, não. Vou colocar aos poucos. Coloquei aqui duas conchas, e eu vou colocar água quente. Até cobrir todos os legumes, vou mexer. E agora deixar cozinhar os legumes, mas a carne com trigo. Ó, o trigo já cozinhou, os legumes também já cozinharam. Não vou deixar os legumes cozinhar demais, pra não quebrar, né. Vou mostrar aqui pra vocês a consistência. Quem quiser ela mais consistente, pode colocar mais trigo, eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Pra finalizar agora, eu vou colocar cheiro verde, e vou colocar uma folha de couve picadinha, pra dar mais uma cor na sopa. Mexer. Já vou retirar do fogo e servir. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto